É pessoal, mais um dia de produção de foto, material já todo ali. Hoje eu tô aqui no Século Verde. Século Verde é um restaurante aqui em Indaiatuba maravilhoso, tá? Deixa eu dar um visualzinho aí pra vocês. Material de trabalho aqui, tudo posicionado. O lugar aqui é muito bonito, tem esse varandão aqui espetacular. Tem uma área verde ali fora que dá pra gente aproveitar também. Eles também vendem umas massas aqui já prontas, que são sensacionais. Aliás, tudo aqui é muito bom, né? Eu acho que é difícil você ver um restaurante que tenha, assim, além de um atendimento muito bom, eles fazem tudo com muito carinho, né? Bom, depois que eu fotografei, né? Tô aqui com a nossa... Tô aqui com a nossa... A hora de experimentar. Nossa chefe lá de casa, né? E agora, a hora é de comer um pouquinho também, né? Mereço. Mereço comer um pouquinho, porque esse prato está maravilhoso. E eu vou te falar, pessoal. Aqui no Século Verde a comida é fantástica, maravilhosa. Podem vir aqui sem medo, que é muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.